Fazendo o teste aqui na cônica, vou colocar todas as folhas agora para ela imprimir já em sequência, tá ok? Vamos lá. Daqui, fazendo o teste, 454 com finalizador, voltar um pouquinho aqui, né? Isso aí. Vamos fazendo na sequência, uma máquina silenciosa, né? Olha só, fazendo as impressões lá, saindo, ok? E aí, continuando aí, fazendo as impressões, ó. Vou retirar algumas já na sequência, enquanto tá saindo, né? Parece que não tá, mas se está. Olha lá. E tá saindo mais outra lá na sequência. Aqui, vamos deixar de lado, né? Pra vocês pegarem aí direitinho. Uma. Vamos passar outra. Ok? Contraste do brilho com a folha crochê, né? Vai ficar perfeita. Essa outra, enfim. E essa outra pegar. Saiu bastante, né? Não precisa um pouco, não. Mais outra clara. Uma só. E outro teste. Perfeito. Qualidade do rosto não é nenhuma. Vou jogar aqui na luz, pra você, a pessoa que vai verificar aí, ok? É isso aí. Essa é a Cônica. Fora a 454, os outros modelos também atendem. Tá bom? Um grande abraço. Ou é isso aí? Muito bem. Obrigado.